Maio sempre é o mês de muita festa aqui, é o aniversário do nosso programa. E em 2015 vamos comemorar 13 anos de vida, quase 700 programas produzidos e a certeza de que ajudamos muitas pessoas a acordarem para a necessidade dos hábitos saudáveis em suas vidas. E agora queremos comemorar junto com você que nos acompanha há tanto tempo. No Instagram e na página do Facebook lançamos o desafio 30 dias para viver bem. A cada dia damos uma dica e propomos que você coloque em prática. É só compartilhar suas fotos com a tag 30 dias para viver bem. Toda semana tem prêmios maravilhosos para as fotos mais tops que forem escolhidas pela nossa produção. Então corra lá no Instagram ou no Facebook, arroba guia viver bem e confira tudo que já foi compartilhado. E ainda dentro dessas comemorações durante esse mês vamos relembrar alguns momentos especiais do viver bem. Para começar, eu escolhi contar um pouco da minha história com a corrida de rua. Em 2009 eu fui desafiada para participar da primeira meia-maratona de Natal. Treinei junto com a equipe do programa e consegui fazer meus primeiros 5 quilômetros. Daí por diante não parei mais. Depois veio um desafio bem maior que foi encarar os 21 quilômetros da meia-maratona do Rio de Janeiro. Então, vamos conferir um pouquinho dessa história? O convite para o desafio Viver Bem foi feito pelos educadores físicos Daniele Mafra e Penis Júnior, que nos acompanharam durante 8 semanas para a preparação para a prova. Para encarar o desafio, 4 pessoas. Eu, a apresentadora do programa, meu marido e parceiro nos treinos, Matheus Carvalho, a nossa editora de imagens, Ana Roberta, e o designer gráfico, Aderbal Júnior. Quando se fala em prática de exercícios com segurança, uma avaliação física completa é indispensável. A avaliação física tem um critério de segurança e eficiência do treinamento. Então, ela serve para que o profissional possa prescrever um treino seguro para aquele cliente e para que o treino seja eficiente para aquela meta que o cliente é objetivo alcançar. A avaliação vai muito além da pesagem e das medidas. Daniele avalia o grau de flexibilidade, a postura e um item bastante importante para a corrida, a pisada. O teste é feito em dois momentos. O primeiro, parado nesse equipamento. Na segunda etapa, a análise é feita em movimento. A gravação de 3 minutos na esteira, depois é importada para um programa de computador específico e fica fácil perceber os desvios. Com o professor de corrida, vamos analisar as condições de cada um dos atletas. O objetivo hoje é saber como está o nosso preparo. Só depois disso, o professor vai fazer as planilhas de treinamento para cada um seguir durante a semana. Hoje vamos fazer um teste de Cooper de 12 minutos, saber o nível de condicionamento de todos. E a partir daí, a gente faz uma planilha de treino baseada no resultado desse teste. Depois do alongamento, é hora do teste. Saber que distância cada um consegue percorrer em 12 minutos. E lá vamos nós! Os resultados foram os seguintes. Aderbal, 2 km e 500 metros. Mateus, 2 km e 200 metros. Eu consegui correr 1 km e 900 metros. E Ana Roberta, 1 km e 700 metros. O professor garante que estamos melhor do que ele pensava. De acordo com os dados que eu obtive durante o teste, foram todos muito bem. Parabéns a todos. São parabéns. A cada treino, um novo estímulo. E a certeza de que estávamos chegando mais perto do nosso objetivo. No treino de hoje, o professor Benico avessou com a equipe sobre o desempenho deles. E explica que para melhorar, são necessários alguns exercícios que influenciam na biomecânica. É a corrida dividida em duas fases. A fase de apoio e a fase de voo. A fase de apoio é subdividida em duas fases também. Seria a fase de apoio à frente e a fase de impulsão. E a fase de voo seria de avanço e recuperação. Então, tem que treinar isso tudo. Tem uma biomecânica melhor e você poder fazer uma corrida mais sem fim. Isso é um sinal de que a gente está melhorando. Eu acho que a gente vai fazer bonito aí nessa meia-maratona assim. E chega o dia da prova. A primeira meia-maratona de Natal reuniu mais de 2 mil atletas para as duas distâncias. 5 e 21 quilômetros. Toda a equipe Viver Bem correu os 5 quilômetros. Minha meta era completar os 5 quilômetros sem andar, correndo sempre. E eu consegui, com a ajuda ali do perigo do lado, me incentivando, conseguir completar aí 35 minutos. Era o que eu estava fazendo nos treinos. Eu fiquei muito feliz. Acho que valeu a pena. Quem está começando, tipo Juliana, a Ana, foram excelentes. Era uma prova perfeita. Terminaram a prova num tempo bom, 35, 37. É um tempo rasal que quem está começando. Você não pode me forçar demais. Daqui a primeira prova. Tem mais prova pra frente pra gente treinar. Todos terminaram a prova muito bem. A gente já tem a colocação de todo mundo. Na verdade, todo mundo terminou a prova, que eu acho que era o que era mais importante. Acho que pra mim e pra muitos natalenses, a primeira meia-maratona de Natal foi um divisor de águas. Depois da prova, não parei de treinar e fui aumentando as distâncias a cada novo desafio. Até que em 2012, veio o maior deles, encarar os 21 quilômetros da meia-maratona do Rio. O visual do Rio de Janeiro é um grande estimulante, mas no dia da prova, o selo azul ficou branco. E os 21 quilômetros foram assim, debaixo de chuva. Depois veio o momento mais especial, a chegada nos 21 quilômetros. E o melhor de tudo, chegamos juntos com o vencedor da maratona, o queniano Willy Kimutayn. O outro da maratona. O quen aquilo? O outro é o golo Kimutayn. O outro é o do projeito. E o outro era o do sul do e choixque. E esse ano tem mais Maratona do Rio, eu vou correr mais uma vez e fazer a cobertura para você que acompanha o nosso programa. Próximo sábado vamos continuar relembrando um pouco dessa história desses 13 anos de viver bem.